Hoje eu quero trair a minha namorada Estou cansado de calor, isso eu vou cansar de lutar Olha, mulher, não vai ter jeito, eu sou cachorro Já que você tá pedindo, vai ter traição Ela morada, não paga o cabelo Mulher da rua, não vai ser eu Ela que vai me matar Como quebra a zeta, nada me chama Hoje eu quero trair a minha namorada Estou cansado de calor, isso eu vou cansar de lutar Eu vou pra rosa minha, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Estou cansado de calor, isso eu vou cansar de lutar Estou cansado de calor, isso eu vou cansar de lutar Estou cansado de calor, isso eu vou cansar de lutar Bota a moça na mão de jeito, quarteira divina Roda a foda, mudança para o passar frio Sucesso Música Música Música